Olá, meus amigos e amigas do canal da Clássico de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento para vocês, isso aqui é um Volkswagen CrossFox 1.6 Flex, ano 2010. Vamos aqui aos detalhes. O veículo é completíssimo, tem faróis da loja, nos faróis de meblina, rodas de liga leve, os pneus estão novos, dá uma olhada no acabamento lateral, não possui nenhum detalhe. Retrovisor com acabamento cromado, as maçanetas também, ele é completaço, ele tem retrovisores elétricos, travas também elétricas, vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, os bancos de vestido em tecido, ajuste do banco do motorista, também tem ajuste de volante, o câmbio do veículo é manual de cinco velocidades, tem ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, limpador traseiro, som original MP3 player com conexão Bluetooth, você aqui também tem entrada USB, abertura interna do porta-malas, aqui estão os controles do fara de neblina, você tem controle de som no volante, dá uma olhada, carro completíssimo mesmo, a direção é hidráulica, lembrando, é um CrossFox ano 2010, o motor dele é 1.6 flex, carro que vai te trazer um excelente conforto, sem contar o bom espaço interno, dá uma olhada na amplitude que ele te oferece, conforta bem uma família de cinco pessoas, os bancos dele são rebatíveis, o que amplia o interior do seu porta-malas, você que busca um veículo para as viagens, para o seu dia a dia, é um carro que vai te satisfazer muito bem, ele contém respeito, dá uma olhada, manual e chave reserva, estão querendo saber o preço desse carro, acesse nosso site, vocedecarro.com, aqui você tira todas as suas dúvidas com um de nossos consultores, lembrando que fazemos trocas e financiamento, vou mostrar aqui o interior do porta-malas para vocês, uma olhada com um porta-malas mediano, as borrachas dele são extremamente novas também, o carro está impecável. É, meus amigos, está procurando um veículo para o seu dia a dia, um carro com excelente espaço interno, ótimo conforto, este é o carro para você, é um Cross Fox 1.6 Flex, ano 2010, completíssimo, ele está vindo aqui na Classific Arros, rua Carolina Florencia, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone, 3243-6665. É, meus amigos, esta é a Classific Arros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!